E agora deixe-me, para que você possa bem compreender essas coisas, explicar o que eu entendo quando eu falo modernistas, Conselho do Vaticano II e o que é um padre tradicionalista. Então, os padres, os leigos que aceitam o Conselho do Vaticano II, eles não acreditam e eles não professam o modo de vida que os católicos professavam antes do Conselho do Vaticano II. Então, o Conselho do Vaticano II foi um evento que reuniu os bispos do mundo todo com o Papa de 1962 a 1965, propôs mudanças no ensino e na disciplina, ou seja, o modo que se vive a fé, as leis da igreja, a liturgia da igreja, propôs mudanças tão radicais, mudanças tais que não é mais a mesma coisa o que eles vivem e o que eles creem, que aquilo que os católicos acreditavam antes desse acontecimento. De um modo que nós identificamos, com muita plausibilidade, o que aconteceu no Vaticano II com a grande apostasia que se fala na segunda epístola de São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses, comentado aqui por Cadeu Mano. E se você quiser fazer o teste, se estes padres são católicos ou não, basta, não é preciso você julgar, compreende? Não é preciso você julgar. Não é uma questão de eu estar julgando eles. Mas basta você colocar o ensinamento tradicional na frente deles e você vai ver que eles vão se opor àquilo, como algo do passado que não vale mais. E, no entanto, estes documentos do magistério antigo não são documentos quaisquer, não são coisas que o católico possa dizer assim, isso já passou. Isto é doutrina que não vale mais para os nossos tempos. E se ele diz isso é porque ele não acredita mais naquilo. E esse é o ponto. Então, os católicos de hoje não acreditam mais do que ensinavam os católicos de ontem. E os verdadeiros católicos são aqueles que acreditam e vivem da mesma maneira que os católicos viviam antes desta mudança revolucionária do Conselho Vaticano II. Eu posso dar um exemplo para vocês, que é um exemplo clássico. É a questão da liberdade religiosa. Liberdade religiosa significa que um estado ideal, um estado que nós podemos dizer assim que corresponde à vontade de Deus aqui nesta terra, é um estado em que cada pessoa, pela sua dignidade, possa professar a religião que quiser e viver da maneira que quiser, de acordo com a sua crença, sobre religião, sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, enfim. Esse seria o estado ideal. Esta doutrina foi condenada em vários documentos antes do Conselho Vaticano II. E, no entanto, no Conselho Vaticano II existe um documento só falando sobre essa doutrina no sentido de dizer que esta é a vontade de Deus, que pela dignidade da pessoa humana, na sociedade, pode ser como hoje em dia é. Ou seja, cada um ensina e fala o que quiser sobre religião e nós devemos respeitar a liberdade religiosa de cada um, de pregar heresias, de ensinar imoralidades e coisas assim. Está certo? Basicamente isso. Estou falando de uma forma bastante simplificada. Está bem? Um pouco mais... Isto é um pouco mais de nuance e eu vou fazer um vídeo, talvez, falando sobre este tema. Está certo? Agora, o que isto quer dizer? Só para dar um exemplo. Isto quer dizer que o que a igreja fez no passado, a Inquisição, que ela fez junto com o Estado, a Inquisição, para conservar a fé e os bons costumes na sociedade, é uma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Não é o ideal. Este não é o ideal. Então, você tem vários inquisidores, como São João de Capistrano, por exemplo, que é canonizado. Você tem vários outros que foram extremamente piedosos. Você tem um Papa que instituiu a Inquisição. E, no entanto, isso agora é uma coisa que nós devemos considerar como uma violação da liberdade da pessoa humana. Pior, o próprio Deus fica condenado com esta noção. Porque Deus, que nós saibamos, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo Encarnado, pediu que os apóstolos saíssem pelo mundo, não pregando a liberdade de religião, que todo mundo acreditasse, ensinasse o que quisesse, mas que todo mundo se submetesse àquilo que ele tinha ensinado aos apóstolos. E que aqueles que não acreditassem, não poderiam agradar a Deus e perderiam-se, desta maneira, na sua infidelidade. Porque nosso Senhor não ensinou doutrinas, não estabeleceu sacramentos para enfeite, mas para que as pessoas se servissem disso para se salvar. Então, o Estado ideal é o Estado católico. Não é outra coisa. É o Estado católico. Então, o Estado ideal é algo até que já aconteceu. Assim, com todas as dificuldades e imperfeições de uma das mães, já aconteceu na cristandade. Nos nossos Estados católicos, hoje sim, uma grande maioria das pessoas, até nesse país professa a fé católica, isso é por causa da coroa de Portugal, que era confissionalmente católica e não só de uma maneira a reconhecer o catolicismo como religião oficial, mas de financiar as missões católicas, de fazer o possível para converter os seus súditos ao catolicismo, para que todos sejam católicos. Essa deve ser a obrigação do rei católico, do príncipe católico, como nós vemos em muitos livros da época que ensinavam justamente isso. Então, esse é um ensinamento tradicional que todo católico deve acreditar, quer dizer, se eu sou católico, eu quero que o mundo seja católico, basicamente. Os modernistas hoje não acreditam nisso mais. Se você coloca essa doutrina para Francisco, chamado, na verdade, de batismo, Jorge Mário Bergoglio, ele não acredita nisso, ele diz que aquilo ali foi um abuso, foi um erro. E, no entanto, você tem documentos magisteriais ensinando isso antes do Vaticano II e dizendo que aqueles que ensinam essa doutrina, que diz que o estado ideal é da liberdade com liberdade religiosa, onde cada um ensina e faz proselitismo o que quiser, e que, inclusive, ofendem a religião católica, então, condenou isso aí como algo contra a escritura, contra os padres da igreja e contra a igreja, a própria igreja. Então, os padres modernistas, os padres de hoje, que são formados nos seminários, que estão aí nas paróquias, os bispos de hoje, os papas de hoje, esse Francisco, o Beno XVI, todos eles, nós temos documentos onde eles ensinam a liberdade religiosa. Como ideal? A ONU, a agenda da ONU, de uma democracia universal, onde tem ali os direitos do homem, os direitos humanos, como os seus dez mandamentos, é nisto que eles acreditam. Eles não acreditam mais no primeiro mandamento e nos demais mandamentos, nos preceitos de Jesus Cristo, não acreditam nisso. E se você colocar diante deles esses ensinamentos tradicionais, vão dizer, isso é de ontem, isso não vale mais. Isso não vale mais. Nós não acreditamos nisso. Então, estes modernistas não são católicos. Eles não professam a fé católica. Não professam. Eles não dão assentimento da sua inteligência ao ensinamento tradicional da igreja. Eles não aceitam a conta cura do Papa Pio IX, que é um documento ex-cáteda. Eles não aceitam a mortalium animus, condenando esse diálogo com outras religiões aí, como se elas fossem religiões no sentido próprio da palavra, e não falsas religiões e obra de demônios. Então, eles não têm fé católica. Está certo? Então, estes padres vinculados a Francisco, a Bento XVI, a João Paulo II, a Paulo VI, a João XXIII, então, estes vinculados a essa religião formada pelo Conselho Vaticano II, não são, a rigor, católicos. Eles não creem no que os católicos creem. E se você não crê no que os católicos creem, você nega Jesus Cristo. E você nega a igreja de Jesus Cristo. E você nega toda a história eclesiástica, 1.900 anos de igreja. Você joga tudo isso na lata do lixo e diz assim, olha agora, depois de 1.960 anos, a gente começou a fazer as coisas certas. Porque Jesus Cristo não sabia o que falava quando dizia que todo mundo tem que ser cristão. Onde já se viu uma coisa dessa? A sociedade tem que ser plural, não é o que ensina a Fratelitude? Então, se você segue os modernistas, você é um blasfemo, você é um herege, você é um mentiroso, porque diz ser católico, mas você não crê no catolicismo. Você não crê no ideal católico de sociedade. E é um blasfemador, porque diz que o Nosso Senhor mentiu, diz que a igreja errou durante toda essa história, que é impossível. Que é impossível. Então, quando nós falamos, questão de que só tem que ir em padre tradicional é por causa disso. Porque os padres tradicionais e padres tradicionais que eu faço, parece que estão contra esse sistema perverso, porque os que não são, não se colocam contra esses falsos, esses falsos católicos, na verdade são eles mesmos, cúmplices. Então, somente para sem compromisso com eles, que os combatem como hereges, que eles são, somente esses que nós devemos apoiar e ajudar. É isso que eu quero dizer quando eu falo, ajudem o padre Rodrigo da Silva, ajudem o padre Héctor Romero, ajudem o Mons. Daniel Dóla, ajudem, enfim, todos os padres verdadeiros e mentiras que são contra esse sistema. abertamente contra, abertamente contra, sem compromissos. E quem eu saiba aqui no Brasil, o sacerdote que fala sem compromissos contra o modernismo e tem feito esse trabalho sem respeito humano é o padre Rodrigo da Silva, por isso que eu estou com ele. O sacerdote que não se esconde. Então, é isso aí. Então, quando a gente fala de sacerdotes tradicionais, é isso que nós queremos dizer, são esses sacerdotes. É isso que nós temos que apoiar. Está bem? Quando a gente fala de sacerdotes, modernistas são esses, que são falsos católicos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, são falsos católicos. Não acreditam nas doutrinas milenares da igreja católica. Pronto. Então, isso está posto. Estas definições são importantes. Então, quando falam modernistas, falsos católicos fingem ser católicos, tradicionalistas verdadeiros católicos que acreditam que os católicos acreditavam. Está bem? Tem a fé católica. Modernistas não têm a fé católica. Não guardam a fé católica. São mentirosos. São charlatões. São, enfim. Tudo aquilo que o nosso senhor falava dos fariseus, que por fora era uma coisa, mas por dentro são outra. Então, tudo isso, a risca se aplica a estas víboras dos modernistas, a estes sepulcros caiados, como Jorge Mário Bergoglio e outros. Então, tudo isso, a gente tem a fé católica.